Foi aprovado na última semana na Câmara de Vereadores de Farroupilha o projeto que autoriza a abertura de um crédito de R$ 282 mil para viabilizar a execução da segunda etapa de asfaltamento da Estrada do Salto Ventoso. Os recursos são provenientes de repasses do Governo Federal e de dotações orçamentais próprias.